Fala família Costoli Bordado, tudo bem com vocês? Trazendo em primeira mão aqui, ó, quem tava esperando Olha o que eu tô mostrando aqui pra vocês Sim, ela A Brother BP 3.600 Tá Então tá aqui, área de trabalho dela 24 por 36 Tá Recebemos aí No total de 10 máquinas E estamos com 3 vendidas Já tô com ela disponível no nosso site Você compra até em 12 vezes sem juros no cartão Pagamento à vista 7% de desconto Tá Acompanha lá, ó Eu tenho ela com kit de linhas Um kit especial que a gente montou pra ela Tá Então você que tava esperando Ela aí chegaram pouquíssimas unidades, tá? Apesar do aumento do dólar, ela teve Um aumento aí Em virtude dessa disparada do dólar Tá? E já estamos com outro pedido na Brother Já recebeu informações que vai subir mais um pouquinho Eu pego a sua máquina base de troca, tá? Então você que tem aí Brother Be 815 Be 810 1430 2100 2150 Pode chamar a gente no WhatsApp 19-984-24-1880 Que eu pego ela à base de troca Tá? Pode comprar então diretamente no nosso site www.costurebordado.com Dúvida a chamar no WhatsApp 19-984-24-1880 Ou no fixo da loja 19-3704-1048 Então essa máquina ela vem Com vários pontos decorativos Já na memória dela Tela de 10.1 Colegadas, tá? 10.1 Colegadas Então essa tela aqui É a tela da Da linha da PR A máquina multi agulhas da Brother Ela tem o programa de criação de bordado Já direto na memória da máquina Então é isso aí Essa é a Brother PP3600 Já disponível Na costura e bordado Lembrando sempre que Costura e bordado é serviço autorizado E revenda autorizada à Brother Tá? Então você compra e tem todo o suporte Pós-venda É isso aí pessoal Aguardo vocês